Bora ver esse vídeo aqui do André aqui, bora ver esse vídeo do André aqui Eu fiquei curioso, aliado, ele apareceu como recomendado pra mim Aí eu achei bastante curioso, pô, aí eu quero ver Prometi 4 mil reais pra quem fizesse o melhor jogo Esse foi o resultado, vocês fizeram algum jogo, mano? Vocês fizeram algum jogo, mandaram pro André pra você ganhar 4 mil real? Não, não, você faz nada, mano Você faz nada, mano Pelo amor de Deus É por isso que eu mando vocês comprar o cu da Dunk, cu Esse vídeo aqui está sendo patrocinado, agora esteja, agora esteja E é Dunk Code Se você acompanha o canal, você sabe que todo ano Pelo menos umas duas vezes por ano Eu faço uma competição de criação de jogos, né? É? Ei, boy Acho que esse ano aí faltou, viu, boy, então Acho que esse... Rapaz E é gente pra cacete participando Tipo assim, 300, 400 pessoas A edição passada, na real, foi a maior que a gente teve até agora Tiveram uns 470 jogos Só que essa edição também não ficou muito atrás A gente teve 314 jogos registrados Mas no geral, eu achei que a qualidade desses jogos foi muito maior Você quer chupar, mano? Você quer chupar? Quando tem mais gente participando, claro, é muito mais divertido Só que tem muita gente que está aprendendo Gente iniciante Daí vem uns jogos bizarros, assim, pra mim Que é até engraçado de ver, mas não contaria, assim, pra entrar no finalistas Agora, apesar de não ser a maior edição em número de jogos É a maior edição em número de dinheiro, sim O prêmio total foi 4 mil reais pra distribuir entre os vencedores E o primeiro lugar vai levar 2.200 O segundo, 1.100 E o terceiro, 700 pila E quem tá reagindo? Vai ganhar quanto? Que eu acho que tá muito bom pra um projeto que você fez em uma semana, né? Como sempre, eu divido os jogos em categorias E seleciono dois ou três Pra ser os vencedores de cada categoria Só que só a categoria melhor jogo que recebe o prêmio Enquanto as outras é só uma menção honrosa, né? Então, de outras categorias, a gente tem Ideia mais criativa Melhor qualidade técnica E melhores gráficos Agora, de todas as categorias A que eu gosto mais é a ideia mais criativa Porque sempre tem aqueles jogos meio malucos, assim Que não dá pra entender Eu vou ganhar, eu E é isso que eu gosto de ver Apesar de não serem os melhores jogos Mas são os mais criativos Então, a gente pode começar com ela Lembrando que todos os jogos que eu vou mostrar aqui Foram feitos dentro de um período de nove dias E todos seguiam um tema Arqui-inimigo Se o jogo não tivesse dentro desse tema Ele não era considerado Por quê? Podia ser que a pessoa já tava trabalhando Há dois, três anos nesse jogo, né? Então é pra isso que tem o tema Pra garantir que a pessoa fez nesse espaço curto de tempo Também não quer dizer Que também o cara já tenha criado um jogo nessa linha, né? Vamos começar aqui com a categoria De ideia mais criativa E um jogo que me surpreendeu Que fofinho Agora que eu entendi Aí o cara tava com medo Aí ele tava com um cobertorzinho Andando dentro de casa É pra atração, né? Entendeu? Foi o Monster Ball Eu nunca imaginei que dentro desse tema Fosse possível ter um jogo de tênis Sim, é um jogo de tênis em 2D ainda Você controla um guerreiro E ele tá batalhando contra o seu arqui-inimigo Ou mago E você, como em toda boa partida de tênis Tem que dar porrada na bola E jogar ela pro outro lado Caralho Só que, mano Ficou muito bem feito As mecânicas do jogo Gente... Tá muito legal a gente jogar Você controla Tá bem gostoso de jogar E cada vez que você derrota o mago Você passa pra uma nova fase Com um novo tipo de bola Um novo desafio Então você começa com uma bola Que você vai pegando o jeito Uma bola normal, fácil Depois passa pra um pedregulho Que é bem mais pesado A gravidade leva ele pro chão Vai começando a ficar difícil demais de jogar Mas foi bem da hora Esse jogo Ele saiu bem bom O próximo competidor nessa categoria É o Regular Western Adventure Que é um jogo que eu achei Que tem bastante inspiração Naquele ReVenture, né? Que eu já joguei No meu canal de gameplays Fiz uma série inteira sobre isso Acho que tem uns 12 episódios E o cara parece que bebeu muito dessa fonte Só que ficou muito legal por causa disso O gráfico é simples pra cacete Só que a gameplay é bem trolladora Tu acha que tu tá salvo Que já passou uma fase E daí vem Sai um esqueleto debaixo de um caixão E te dá um tiro Daí tu... Putz, vou ter que fazer tudo de novo Tu tem que decorar cada coisinha do jogo Pra não cair nas armadilhas dele Só que não de uma forma que fique chata Que fique frustrante Não É divertido Porque ele salva antes de toda a fase Então tu não tem que refazer Tudo do zero Tu já sabe como vai acontecer as coisas Tu tem que ter a habilidade ali Mas ficou bem da horinha mesmo O único ponto negativo desse jogo É que ele não tem um final Ele trava no meio Não sei o que aconteceu Se não deu tempo Se o criador do jogo Ficou... Vai ganhar só duje na areia Com preguiça Se empolgou Mas no final do jogo Fica uma tela preta Você entende mais ou menos Que aquilo é o final Mas faltou tipo Falar assim Ah, esse aqui é o final Tá, pode clicar pra ir embora Vai continuar o jogo Agora, o vencedor dessa categoria Foi o Brain Fall E vendo assim Ele parece só um platformer normal Só que ele tem uma mecânica Bastante interessante Não é uma mecânica Extremamente inovadora Assim Algo que nunca se viu Mas também não é muito comum E eu achei bastante criativo De colocar no jogo Que é o seguinte Conforme você joga Você encontra balões de diálogos Que tem palavras específicas Grifadas E você consegue clicar Nessas palavras E juntar Uma palavra de um balão Com uma palavra de outro Pra fazer uma ação E fazendo essa ação Você consegue manipular o cenário Manipular o jogo Os vilões Da forma que você quiser Então é interessante De testar essas ações Caralho Como elas interagem entre si Porque Às vezes você coloca uma coisa Que não tá certa Uma com a outra Acontece uma coisa estranha No cenário E você tem que se vir Ó, isso aqui Ou ele já Ou ele já tem o jogo pronto Porque não tem condição Ou realmente Já tem uma ideia Pré-estabelecida Firme, tá ligado Pra fazer esse bagulho Uma semana Mas geralmente Você tem uma sequência Pré-determinada Que facilita você Passar de tal fase, né Falando aqui Parece que o jogo é enorme Só que não Ele tem três ou quatro fases só É bem curtinho E foi isso que eu achei Que pecou no jogo Do que poderia ter feito Pô, mais uma semana Também ganha De manter o cu Então ele entrar nos melhores Talvez Mas ele tá aqui Então parabéns pro Brainfall Por ganhar essa categoria Só que agora Antes de ir pra próxima Eu quero falar Sobre os nossos patrocinadores Afinal de contas A gente não conseguiria Esse prêmio De quatro mil reais Se não fosse por eles É, rapidinho Pera, não pula E é coisa importante Cara, lançam Um, um, um Ó Vocês têm uma semana Pra fazer um jogo Pra mim Tá, história Foda Quero cinco horas De gameplay Pelo menos Tipo, tu vai gostar Pra você Menino millennial Que gosta de ficar brincando Com bot no Discord Que gosta de botar Um monte de bot No servidor Custo de bot Custo de Discord Ah Ah Esse serviço É que ele é totalmente gratuito Então tu pode tá lá de bobeira E só testar ele Só pra ver se faz sentido Pro teu bot Sem nenhuma consequência Então se te interessou isso Dá uma olhada lá no site deles Agora Um outro patrocinador aqui Que não é a primeira vez É a Twitch É o Will Papeteiro Pô, obrigado de verdade O Will Que ele tá sempre patrocinando Toda a GameJad Que eu faço Ele tá aí Ele é como a molecada Diz hoje em dia Cara, joga ló Hoje em dia Streams Faz streams na Twitch E pelo que eu vejo aqui Ele tem feito muito De League of Legends Né Se você gosta de League of Legends Ou gosta de seres humanos Dá uma chance Não gosto, bó E os dois Dos dois Os dois eu não gosto Mas joga ló É raro jogar ló ainda Pra esse rapaz Vai lá, se inscreve, pô Só pra dar uma força Vemos os patrocinadores aí Ter mais grana Nas próximas GameJads, né Agora, vamos continuar Pra próxima categoria Que é melhor qualidade técnica Eita, agora eu ganho Todo ano Toda edição A mesma coisa Tem que explicar Que desgraça É a melhor qualidade técnica Eu vou falar com termos Bem simples Liguei o joguinho Cliquei no play No menu Ele roda De boaça Lisão no meu PC Eu aperto uma tecla O carinha responde Eu aperto pular Ele faz um sonzinho Ele pula Ou seja, eu quero premiar Quem levou um tempo Pra polir o jogo De uma maneira Que fique gostosa De jogo Mas nos casos Que o jogo Não se enquadra No melhor gráfico Talvez Ou ideia mais criativa É só um jogo Super polido Assim Por exemplo Vamos começar aqui Com o Piviguin Um jogo que você Controla um pinguim Inclusive esse jogo De gráfico Me lembrou muito O jogo do botão select O Starboy Adventures Que os inimigos São pombos Só que nesse aqui Você controla o pombo Só que não é um pombo É um pinguim na real É um jogo de plataforma Onde você tem uma metralhadora E precisa ir pra direita Igual todo bom jogo de plataforma Mas ele vai pra esquerda também E aí O jeito que eles encaixaram O tema do arco inimigo Foi meio jogado assim Falaram Ah é o Esse pivinguim É o antivírus Que tá batalhando Contra o arco inimigo dele O vírus Vou deixar passar Com certeza Só que isso não é tão à toa Tem esse clipezinho aí Do World Que eu achei bem simpático E ele fica aparecendo Pra te dar dicas Tem o computador Pra você salvar Eles conseguiram se manter No tema que eles propuseram E cara Como é gostoso De jogar esse jogo O bicho é muito responsivo Sério Eu acho que eles acertaram 100% assim Na questão de controle De plataforma O que não é tão fácil Quanto você tá pensando Por quê? Eu tô pensando nisso Jogos que vieram pra mim Era de plataforma Até mais talvez E de todos esses Cara que Humildo e medo Pensando em pênis O cara fala Ai você tá pensando Ai que é muito fácil Oxi Me respeita Tenho que pensar Tenho melhores coisas Pra pensar Era o que tinha Os melhores controles A maioria é o carinha Gruda na parede Não pula direito Ele atira Pra o lado errado É meio estranho Tá ligado? Então ele merece Esse lugar na qualidade técnica Próximo jogo aqui É o Corrupted Também um jogo de plataforma Que tem um gráfico Mais bonitinho Mais alegre Só que o que me chamou A tensão que tá muito bem polido São os efeitos desse jogo Olha essa espadinha subindo Como você pega o item O combate não é tão bom assim Esse jogo foi feito no RPG Maker né? RPG Maker não No Game Maker É meio esquisito Dá uma lembrada Só que é funcional Mas o cara teve o maior cuidado Com os efeitos do jogo E a parte de plataforma Também é perfeita Não tem o que falar É só o combate em si mesmo Que talvez seja problema meu Que não treinei tanto assim Mas eu vejo que tem potencial O jogo finaliza com um boss também Que ele é difícil No nível certo Dá claramente pra matar ele Só que tu vai ter que tentar Umas três, quatro vezes aí Então os sistemas dele Funcionam de jeito Que não seja frustrante E por isso ele merece Esse jogo aqui Não é baseado em algum outro jogo não Eu lembro de já ter jogado Um jogo assim parecido Esse tá aqui Só que ele não ganhou Porque quem ganhou Foi o Vidrinho vs Psicopato Sim, esse é o nome do jogo É estranho sim Mas cara Esse jogo Em questão de plataforma Tá pau a pau Com o Pivinguin Eles colocaram um dash Nesse boneco E toda vez que você acerta o dash Numa bola Ela sai girando O gráfico é extremamente bom Eu fiquei seriamente Entre colocar ele Nos melhores gráficos Ou na melhor qualidade técnica Só que eu queria Meter mais coisa nesse vídeo Mais jogo nesse vídeo Então eu deixei ele Ganhar qualidade técnica Ele é o vencedor Se tu não percebeu até agora E a ideia também É bem interessante dele Porque ele é um jogo de plataforma Que você controla esse tal de vidrinho Só que tem o Psicopato Que é o seu arco inimigo E quando você tá no meio da plataforma Ele vem e te dá um tiro Estraga todo o pulo que você tinha planejado Você tem que ficar prestando maior atenção no cara Eu odeio Psicopato Pra falar a verdade Ele já me pegou várias vezes O jogo é meio curto Mas eu acho que vale a pena jogar Porque não faz jus você só olhar O game feel dele é bastante bom mesmo Então parabéns pra galera Que fez o vidrinho vs Psicopato Por ter vencido aqui Na categoria de melhor qualidade técnica Só que agora Vamos pra próxima Que é um pouco similar até Que é os melhores gráficos Eu quero saber Quando é que Renty vs Hitler Vai aparecer aí Por que gráfico acaba sendo Uma qualidade técnica né Se a gente for ver assim Mas eu acho particularmente Que melhor gráfico Não é tanto a técnica Não é tanto você fazer Um gráfico realista E sim você compreender de arte E fazer uma coisa Bonita de ver Uma coisa talvez não bonita Tá mais estranha Uma coisa que passa E uma emoção E eu tô falando isso Pra me desculpar já Porque muita gente Talvez fique brava Com os jogos que eu escolhi pra cá Mas infelizmente Sou eu que escolho A Game Jest é minha E eu achei que artisticamente Esses três Deixa eu peber Deixa eu peber Negócio aí que eu tô falando Só eu e é eu por eu mesmo Mentira eu gosto Até faço igual Os jogos que eu vou falar aqui Foram os melhores Começando com The Bullying Incident E daí você tá pensando Mano o André Tá com alguma coisa Que tá corroendo o cérebro dele Como é que isso pode entrar Nos melhores gráficos E eu te explico Meu raciocínio E é o seguinte Cara não é qualquer pessoa Você pode tentar ir Mas não é qualquer pessoa Que consegue chegar nesse gráfico É um gráfico Mano o desgraçado Botou em Eu vou quebrar ele Eu vou quebrar ele na porrada O cara é BR Participando Um bagulho BR E servei o legenda em inglês Um gráfico mega simples Com cores simples Ele só tem uma cor né Tipo azul e preto E o vermelho Pra dar contraste Só que foi tudo pensado mano Não foi tipo só jogar Ah eu só sei usar duas cores Vou jogar aqui Foi um gráfico tentando imitar Os jogos daquela época Dos anos 90 Final dos anos 80 Mais ou menos Que era tudo preto e branco Nos computadores antigos E os efeitos sonoros Acompanham isso O tipo de escrita Acompanha isso A simplicidade Acompanha isso Tipo não foi jogado do nada Que o cara teve essas ideias Ele sabia muito bem O que ele ia fazer E por isso eu aplaudo Esse tipo de gráfico Além do que A animação final desse jogo É extremamente boa Eu sei que é um loopzinho Curto E os caras só de lineart Mas você tem que manjar Um tanto de animação Pra chegar nisso Então parabéns Pra quem criou aí O The Bully Incident Apesar de tudo que vão te falar Nos comentários Eu estou com você Não me xinguem muito tá Próximo jogo nessa lista É O Massacre do Apartamento 406 Um jogo que me pareceu Não finalizado Depois de ter jogado tudo Mas que é muito interessante E daí tu tá puxando Seus cabelos de novo Falando Mano Olha o gráfico disso Parece um PS1 É mesmo véi Parece um PS1 Só que isso Deixa a atmosfera do jogo De terror Muito mais aterrorizante Tipo A sombra do jogo É praticamente uma tela Claramente inspirada Nos jogos da Puppet Como né A preta Você não enxerga nada E isso Me deixou com bastante medo Se o cara não tivesse colocado Esse filtro no jogo Ele não ia ser Um décimo de assustador Do que ele é Pô Eu odeio jogo Com esses filtros aí Nada contra o jogo Tá aliado Mas eu Não gosto O vizinho com esse filtro O dono do apartamento No caso Ficou com uma cara Mó temorizante Ficou bem da hora Esse jogo Eu acho que faltou tempo Pra completar ele Pelo que eu entendi Da história De jogar ele Mas poderia se tornar Uma coisa interessante Se ele fosse feito em inglês Até Na ETI Eu tenho muita comunidade De jogos Gráfico de Playstation 1 De terror E faz um puta Inclusive Eu tenho um jogo Jogando um jogo Da Puppet Combo Tá Pra quem quiser Aqui no canal do Robson Aqui na descrição Tá ligado Mano Namora É o melhor vídeo De gameplay que eu tenho É o melhor vídeo De gameplay Porque eu tava em live Naquele dia E eu deixei o TTS ativo Pra quem não tá ligado O que é TTS É o texto pra falar Você escreve E o Bot fala Meu amigo Só monstruosidade Filho Sucesso isso Acho que vale a pena Pra você Criador do jogo De investir Talvez Numa versão mais completa Só que esse não foi o vencedor Porque o vencedor Foi o jogo chamado Bulldozer E esse aí Tu não vai poder discordar de mim Tem gráfico mais antigo Um gráfico mais pixelado Tem Só que não é Nível Playstation 1 É tipo uma coisa Que eu diria Gamecube Talvez Foi puxado por um lado De dar uma cara de VHS Pro jogo E ele conseguiu Ele ficou mesmo Parecendo um filme de ação B Dos anos 90 Tipo aquelas cópias de 007 Que tu comprava no camelô Aquele jogo de 007 era bom Claro que o jogo tem seus problemas Ele é muito 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 difícil E ele é injusto Você não consegue chegar Tão longe no jogo Porque os carinhas te atiram Pela parede Quando um carinha te vê Todo mundo no mapa Começa a te atirar Tem as vezes que você não consegue Andar de stealth E pegar os carinhas por trás Demora 15 tiros Pra matar um carinha Então no geral De gameplay Não é o melhor jogo da Jam Mas em questão de gráfico Eu diria que ele foi O melhor gráfico da Jam Assim Não disparado Mas é muito bom Esse gráfico aqui Então parabéns aí Pelo Bulldozer Realmente de gráfico Foi o creme de la creme Da Game Jazz Eu espero que essa expressão Faça sentido com o que eu tô falando Agora Próxima categoria Melhor jogo Finalmente Quem vai ganhar dinheiro aqui Só que antes Pra ganhar esse dinheiro A gente tem que ganhar Nosso dinheiro também Com os patrocinadores São só mais dois Peraí Peraí E esse próximo é tu vai gostar Que é Cara É só nem jump Coisa de quem gosta de anime Você não minta pra mim Que eu sei que você gosta A grande roux Caralho André De anime Então aproveita E vai nesse site aqui Purei.moi Barra home Vai tá aqui na descrição Também o link Inclusive todos os links Que eu tô falando aqui Mas esse é o nome do site É aqueles sites Pra você assistir anime Que você bem conhece Que existia antes De qualquer outro serviço Netflix Quanti-roll E é de graça Sabe como é que funciona isso Só que o diferencial desse site É que as legendas São tudo em português Só que dá pra assistir em inglês Também se você preferir E ele não tem Um bilhão de propagandas Igual a alguns sites mais antigos De assistir anime Isso aqui é legal Isso aqui é legal Calma Mas eu assinei Crent-roll Eu sou bugueiro Agora É 20 reais por mês Vintão É só trocar a pizza É só trocar a pizza Por mês E eu assisto anime Só desgraça Galera entra até hoje Que os caras se perdem No tanto de propaganda Que coloca Eu se perdo nos animais Que eu tô assistindo É por isso que eu assinei Crent-roll Porque ele fica salvo ali Tipo ó Tô parando nesse episódio aqui Desse anime aqui Ainda bem Tá ligado Porque tipo Meu amigo O que eu me perco Eu começo a assistir o anime aqui Aí eu paro Pra mim Eu assisti a temporada toda Mas é porque Eu não lembro Então qualquer clique Que tu dá na janela Pra tocar Ou no volume Ele abre uma nova guia Cheia de propaganda Quem nunca passou por isso Nesse site aqui Não acontece O Java HD Foi isso aí Você entra lá Assiste seu animezinho Numa boa E é feliz Agora Nosso último patrocinador Não menos importante Talvez mais importante ainda Eu diria É o Slider Games E se você não lembra Quem é o Slider Games É o cara que criou O Welcome Back Que foi o vencedor Da Game Gej 4 Agora Faz tempo isso Quase dois anos Só que o cara viu Que o jogo tava tão bom E ele tá legal mesmo Mano É um jogo que tem uns Três ou quatro finais diferentes Tem um monte de tipo De gameplay diferente Ele adicionou um monte de cenário É bem divertido esse jogo E ele finalizou Colocou mais conteúdo Do que tinha na Jam E tacou na Steam Não foi muita gente Que comprou até agora Então se você puder ajudar ele Seria bem da hora Mano É 10 mangos o jogo Eu digo que vale a pena Se você lembra Da Game Gej 4 Acompanha desde lá Seria interessantíssimo A gente dar essa força Pra galera que participa Então obrigado Yugo Que é o cara da Slider Por também patrocinar a Jam Mas agora Chega de enrolação Vamos pra categoria De melhor jogo Finalmente E eu vou começar Quer ganhar o The Last of Us Quer apostar mais eu Aqui com o terceiro lugar O ganhador de 700 pila Que é o jogo Did you steal my bacon Ela parece boneca Ele parece o Não vou lembrar não Você roubou meu bacon Foi o primeiro jogo Que cadastraram nessa Jam Eu lembro no primeiro dia Eu cliquei no refresh Só tava ele lá Did you steal my bacon Ah ele é aquele lá My bacon A mão dele Realmente já é o bacon Esse cara colocou cedo demais né Só que não Ele colocou só a página Depois demorou uns nove dias Pra desenvolver o jogo E tá aqui Ficou super divertido mano É um jogo que engloba Vários tipos de gameplays diferentes Você tem puzzle Você tem plataforma Você tem tiro Tudo no mesmo jogo E a qualidade técnica Se a gente pode dizer aqui É absurda Na moral velho Tudo funciona muito bem Tudo é animado Tudo tem efeito de luz Efeito sonoro É um jogo que teve um puta Num capricho Até a narração No começo ele tem E o cara contratou Um narrador profissional Com uma voz mega grossa Pra fazer o começo Se liga só Foi eu Ah foi eu de nada Bem doido isso né E se eu posso ser aqui Um pouco preciosista É um jogo que tem vários easter eggs Também sobre o meu canal Então eu fiquei lisonjeado com isso Mas não foi por isso que ele ganhou Claro O jogo tá realmente muito bom Então parabéns pro desenvolvedor Do Did You Steal My Bacon Você levou o terceiro lugar Na Game Jazz Agora o segundo lugar Que vai ganhar o prêmio De mil e cem reais Fica com o jogo Hey Brother Um jogo também Que são várias mecânicas E um jogo só Muito bem trabalhado Muito bem trabalhado Muito bem caprichado E feito por gente Que já participou outras vezes Na Game Jazz E eu sei isso porque Vou explicar Como eu falei São vários mini joguinhos A primeira mecânica É uma luta de boxe Lembrando daquele jogo Que tinha pro Super Nintendo De você contra o seu irmão Inclusive essa é a história do jogo Você batalhando contra o seu irmão Inclusive essa era a história Do Did You Steal My Bacon Que eu esqueci de falar também É você contra o seu irmão Então essa ideia Apesar de ter sido simples Foi vencedora Não queria falar nada Então começa no boxe Você ganha do teu irmão E o próximo jogo Depois disso É um jogo de sinuca Só que quem acompanha As Game Jazz Talvez lembra Desse jogo de sinuca Que foi um dos jogos Inclusive vencedores Eu lembro de alguma edição Eu não vou saber dizer qual foi Mas esse jogo da sinuca Essa mecânica Apareceu aqui Os caras só reciclaram E colocaram nesse jogo O que eu acho válido Que foi usado Que foi usado pra dar volume No jogo Não ficou uma coisa amassante Uma repetição Não Eles construíram em cima disso E colocaram mais várias outras mecânicas Mas todos os minigames Funcionam muito bem E você nunca perde a vontade de jogar Porque você tá sempre mudando O que você tá fazendo Então parabéns pro Hey Brother Por ter ganhado o segundo lugar Mas agora Vamos pro mais importante Primeiro lugar E eu tô com vontade De dar um soco no safado Que criou esse jogo Porque vai fazer parecer Que a gente tem algum Foi eu Que ia falar nada não pra você Mas foi eu Eu ganhei 7 mil reais Do André 7 mil Nem era isso Um acordo Algum esquema É o Torniduck de novo Ele tá ganhando mais uma GameJag Agora com o jogo MicroLiro Pra quem não acompanha Esse Torniduck Ele participa de todas as GameJags Aparece sempre nos primeiros Ganhou a GameJag 5 Que o tema era Torres Com o jogo Made 31st 2004 Foi um jogo bem da hora Pegou um dos primeiros lugares Na GameJag passada Com o jogo Chroma E agora tá aí Com o MicroLiro Você controla essa menininha Pequenininha que mora dentro De um copo de café E ela consegue entrar no corpo Das pessoas E fazer mil e uma coisas Com os neurônios E os nervos da pessoa E fazer a pessoa Ficar toda bugada Daí o jogo conta a história De um candidato à presidência Que quer tirar o rival dele Da concorrência E pra isso Ele contrata os serviços Da MicroLiro E você como MicroLiro Tem que entrar na cabeça Desse rival dele Que é muito similar Ao atual presidente do Brasil E você entra na cabeça dele E estraga as palestras dele Estraga as coisas que ele fala Faz gestos obscenos com a mão É um jogo de ligar pontos Com uma mecânica mega simples Só que mega divertido de ver As animações são muito boas O jeito que ele é apresentado Em quadros Assim É muito legal A história é curta E é tudo perfeito Muito bem trabalhado Muito caprichado Parabéns mesmo Pra galera que fez o MicroLiro E é isso Vocês ganharam de novo Eu espero que vocês não ganhem Na próxima Senão a coisa vai ficar feia pra mim Então é isso Parabéns pra todo mundo Que participou Mano Foi uma das game jazz Mais da hora até agora Em questão de qualidade Assim Foi muito alta Eu tive dificuldade Até pra escolher os 50 melhores Eu gostei Uma coisa que dificilmente acontecia Tive que deixar muita coisa fora Se o seu jogo não apareceu na live O meu não apareceu não André O meu não apareceu não Não fica triste Porque como eu falei É o que eu acho Que é mais gostoso De mostrar no canal E como é que não é pra ficar triste Cara E como é que não é pra ficar triste Fica triste não Mas é porque eu escolhi aqui Porque eu escolhi só o melhor O teu é ruim Mas não precisa ficar triste Precisa ficar triste não É porque eu escolhi só os que eram bons mesmo É porque os que eram bons Canal mais gostoso de ver Não exatamente se o jogo é melhor ou pior Isso é uma coisa subjetiva Então alguns ficaram de fora Não dos vencedores Claro Mas da live dos 50 melhores Por conta da minha opinião mesmo Agora Sendo bem sincero Eu não sei se eu vou Diminuir o volume de gamejams Eu tava fazendo duas por ano Sempre fiz Só que cara Ela tá sendo uma coisa Muito pesada na minha vida Eu tô fazendo quatro jogos Ao mesmo tempo Eu tô com dois canais Pra alimentar E esse canal aqui Sabe que tá sempre parado Dá pra perceber Fica meses sem postar vídeo E a gamej Ela é um grande culpado disso Cara Apesar de ser uma coisa que eu gosto muito de fazer É muito trabalhosa Me demora muito tempo Pra eu pegar cada jogo E jogar São trezentos e poucos jogos Eu levo tipo umas duas Três semanas Fazendo só isso da minha vida E agora com outras preocupações Fica difícil de dedicar tanto tempo a isso Tanto que Entre o começo da gamej E sair esse vídeo Demorou um tempo Páscoo Peço desculpas por isso Tá ligado Então eu acho que não vai rolar Mais pra mim Fazer duas vezes por ano E daí a galera Tem algumas ideias É verdade Contrata alguém pra te ajudar A ver os jogos Não Ele tem que ver qual a opinião dele Já pensei nisso Talvez pra ver o grosso dos jogos O grosso Quer ver o grosso Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado Quem tenha participado também Tenha aprendido alguma coisa nova Que isso tenha valido de alguma coisa Na sua carreira de game designer E obrigado por assistir E até mais Tchau Ah Legal, legal Gostei Um bom vídeo Arrumeu o jogo não apareceu não Vou ficar com raiva Tchau